Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que está entrando a venda agora em nossa loja Este aqui é um Jeep Compass versão S2020 A versão turbo diesel, veículo muito completo Vou mostrar todos os opcionais para você Carro bem seguro e de ótimo desempenho Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas No estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio, por 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site para você poder conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br E este veículo aqui é de particular Está entrando através do nosso sistema exclusivo direct Que coloca você e o proprietário deste belíssimo Compass em negociação Fazendo assim uma compra mais clara e segura No seu próximo SUV Bom, então vamos lá mostrar em todos os detalhes Ele vem com motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos Rodas de liga leve, aro 19 Ele vem com faróis diurnos Bem bonitos Faróis em xenon Faróis de neblina Sensor de estacionamento dianteiro Repetidores de seta no retrovisor Ele vem também com chave presencial com travamento na maçaneta E aqui na parte interna Veículo todo revestido em couro Vem com bancos personalizados com escrito jipe Que no encosto de braço com revestimento em couro Vidros dianteiros e traseiros elétricos Bloqueio dos vidros Travamento das portas Retrovisores elétricos com rebatimento Ele vem também com uma soleira com escrita aqui do modelo Jipe Bancos com ajustes elétricos Esse carro aqui tem bastante opcionais de segurança Uma alerta de colisão frontal Ele vem também com assistente de troca de faixa O odômetro total do veículo É de 29.000 Vou tentar mostrar para vocês 29.657 Ele mostra diversas informações ali no painel central No volante Ao lado esquerdo temos os comandos de som E também conseguindo mexer ali no computador de bordo Conseguindo atender ligações também através do volante Ao lado direito temos os comandos do limitador de velocidade E também aqui todo o sistema de segurança Como eu falei para vocês A tela multimídia é bem grande e completa Ele vem com espelhamento do celular Também conseguindo emparelhar com a conexão bluetooth Temos aqui informações diversas Vou colocar um pouco mais perto Para vocês conseguirem enxergar Tem bússola, tem configurações gerais do veículo Também tem aqui botões do ar-condicionado que doa o zone Conseguindo controlar por aqui E também através dos botões físicos Aqui ao lado esquerdo temos comandos de som físico Aqui também acionamento do sensor de estacionamento Aqui o controle que ele auxilia na mudança de faixa Ele tem o alerta Também tem alerta de ponto cego Ar-condicionado dual zone Duas zonas para o motorista e o passageiro Desembaçador dianteiro e traseiro Temos aqui os seletores de modo de tração Tem aqui o modo automático que é para todas essas outras opções Tem aqui snow que seria neve Sand que seria areia E aqui mud que é lama Conexão com USB e auxiliar Tomada 12V Todos eles vêm com detalhes em volta Em LED que auxilia você encontrar em locais mais escuros Câmbio automático com opção da troca manual Na manopla e também no volante Através dos paddle shifts Freio de mão eletrônico Controle de tração e estabilidade Vem com dois porta-copos Encosto de braço revestido em couro Embaixo ele vem com porta PT Com conexão que com a entrada USB Na parte de segurança Vem com airbags frontais, laterais, sítio e cortina Freio ABS Aqui ao lado esquerdo do painel A gente consegue controlar toda a iluminação Vem com iluminação automática Ajuste de altura do facho de luz Intensidade de luz do painel A chave do veículo é essa daqui Do Jeep Compass Vem com o instalamento das portas Abertura do porta-malas E acionamento remoto do motor Ele vem também com o sistema start-stop E um detalhe bem interessante Olhando para cima você consegue ver Que ele tem um teto solar panorâmico Pega o carro inteiro Ele vem com comandos Aqui na parte de cima Onde eu estou dando o zoom Já vou mostrar para vocês lá na frente Na parte de trás Encostes de cabeça nos três assentos Cinto de três pontas Também nos três assentos Ao meio Ele vem com este belo encosto de braço Ele é bem grande Espaçoso Com dois porta-copos Os bancos traseiros são Rebatíveis Ele vem também com isofix Para cadeirinhas de criança E vem com saídas De ar-condicionado E uma tomada 12V Ali na parte de baixo Na verdade Uma tomada de 120V Aqui na parte de cima Tem os comandos Do teto solar Aqui seria Da persiana E aqui Para abrir O vidro Eletronicamente Mostrar agora para vocês O porta-malas São 410 litros É bastante Espaço Ele é tudo bem acabado Muito bem forrado Vem com luz interna Ambos os lados Compartimentos aqui Na lateral E um som premium Da Beats Som de ótima qualidade Um som surpreendente Aqui O step De estilo temporário E ele também vem com fechamento Automático Apertando este botão E você se afastando Ele tem um sensor Que identifica Se tem algum objeto E ele pega E fecha Automaticamente Está aqui Jeep Compass Versão S 2020 Motor diesel Entra na venda agora Em nossa loja Lembrando que Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio Número 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Para você poder conferir Mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros.com.br Então esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos E a Classificarros